Se eu cantasse um corte roto! É, nós somos uma família de botafoguenses, né? Falar do meu pai é complicado pra mim. Meu pai que passou todo esse amor pra gente. Desde quando eu sou, eu lembro, eu visito o estádio, ia primeiro no estádio Luiz Pereira, de moleque, de 5, 6 anos, certo? Assisti vários jogos lá com um time grande. Aquele que era o alambrado do lado da linha do campo que a gente pegava, os caras até pegavam o bandeirinha pelo cangote ali. Então, eu lembro que meu pai esteve num jogo de 56, que o Botafogo subiu. Eles foram de trem pra São Paulo, né? Que foi em 56 com um gol de dicão. E nós viemos sempre acompanhando. Nós, quando teve o estádio aqui, nós compramos cadeira cativa. Nós temos três cadeiras cativas. E estamos sempre aí. E esse amor foi passando pras crianças, pra minha sobrinha, pro meu sobrinho. Realmente, isso vem de geração, né? Eu posso negar, né? Vem um amor desde o meu avô, do meu tio, que já trabalhou aqui, fez muito pelo clube. Então, antes de tudo, é o futebol, é o esporte. A gente vem compartilhar com todo mundo, vem torcer por eles. Não sempre nas vitórias, né? A gente tem que estar aqui apoiando eles nas derrotas também. E, assim, antes de tudo, o Botafogo, com certeza, é o time nosso do coração. Tanto é que os meus filhos vestem a camisa, torcem, sofrem, né? Mas estamos sempre aqui apoiando o time. Venho pelo meu tio também, que trouxe o meu filho. Tanto é que estão sempre aqui sentados, aqui, e torcendo, sofrendo também, né? É, torcer pro Botafogo é emoção. Também, às vezes, fica um pouco triste, perde. E, pra mim, o Botafogo é um tio que é da cidade e da família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.